Oi gente, eu sou Dudu, vou estar aqui no meu canal, e bem-vindo ao vídeo, rotina do primeiro dia de aula, volta às aulas. Bom, só um negócio aqui, pra vocês verem, só um vídeo também, de 5.31, agora que eu tava fazendo a montar pra vocês, 5.31, eu coloquei pra despertar meu celular, uns 5.30, e assim, eu tô no sexto ano agora, né, e com isso, assim, eu mudei de turma, agora eu tô na minha estatura de escuro, eu tô na 602 agora, e por isso que eu tô tão animada, e é o seguinte, eu acordei 4 da manhã, e eu não consegui dormir mais, porque uma hora acordada e meia, né, Cristal tem que ver alguma coisa, gente, minha mãe tá dormindo, Cristal, minha filha, o que que você quer, meu amor? Quer subir? Gente, Cristalzinho aqui, subir, desolando, e agora eu vou, vocês vão ver. E aí, eu coloquei, ó, minha roupa de cama aqui, e agora eu vou tomar banho, isso, né, que eu vou achar mais pra vocês. Gente, eu tô aqui no banheiro, e... É a mesma cabelinha? Não, não sei. É a mesma. Tá. Agora eu vou tomar banho, como eu falei pra vocês, né. Eu tô passando a pôr do cabelo, eu não vou molhar o cabelo. Mas eu já conheço, tipo, uma de turma, né, aí eu já sei, eu vou conhecer todo mundo já. O cabelo eu já conhecia. Agora eu vou tomar banho, meu. Tem dia tudo em banho, né, e agora eu vou andar no quarto, vou tirar de roupa. Mano, tá tudo escuro, ainda nem tá amanhecendo, que eu vi na televisão, só amanheci, 6h26. Aí, agora eu vou guardar a minha misola. E é chegando pintado no meu corpo. E o cheiro eu não tenho, agora eu vou colocar esse meu look pra escola. Interessante, eu tô com flecha, não dá água, porque a mãe tá acordada, ela só tá preguiçinha, eu vou levantar. Fala oi, mãe. Oi, porque eu vou levantar. Ó, eu não vou com o chinelo não, tá, gente? Ó, minha blusa preta, vou com esse casaco aqui, que tá, ele é muito quentinho. A calça da escola. Isso, agora eu vou... Gente, agora eu vou pentear meu cabelo. Isso é uma coisa que demora um pouco, né, mas tudo bem. E esse ano eu tô muito feliz, porque o celular é liberado agora na escola. Então... Né? Aí eu vou levar muita coisa pra vocês. Até que hoje ele foi uma bomba, mas ele tá meio ondulado. Ó. Me ondulado e tal. Eu também tô muito ansiosa, porque eu vou conhecer minha melhor amiga virtual. Que a gente... É, na verdade, ela era minha... Ela era minha seguidora. Vitória. Mas agora a gente já viu melhores amigas virtuais. E hoje vai ser... A gente vai ver se a melhor amiga Sabe? Uma massa. Agora eu tomo café. Gente, mamãe já acordou. Agora eu vou ver o que que eu vou comer. Eu não sei. Hoje eu vou levar... Eu vou levar dinheiro pra escola. Então, eu vou comprar um misto. Ou um pão de queijo. Então, eu não sei. Vou lá. Eu vou negociar lá com a mamãe. Vou perguntar ela o que que eu quero. Gente, agora eu vou colocar aqui a minha garrafinha na geladeira que eu vou pôr água também. Porque a mamãe falou que precisava colocar a água gelada e colocar na geladeira pra ficar 12 horas gelada. É lindo exercício. Eu vou ver as minhas empolgas. Eu tô vendo todas as minhas amigas que eu tô falando Ah, partiu, boy. Corte uma escola. Ai, acordei. Ó. Já encheu. Tá demais. Pronto. Eu vou pegar a tampa. Olha aí. Ó, gente. Peguei. Só os encadões que eu achei que a gente vai viajar. Essa é uma coisa que eu não apareci. Vocês viram? Não fiz nada. Eu só griei o negócio e não ia cair. Meu Deus, meu Deus. Eu coloquei aqui. E agora eu vou comer. A mamãe vai lá pra academia, gente. A cara de sono. Nem tô, né? Isso. E olha esse céu. Pera aí. Gente, olha isso. Olha esse céu. Ele tá muito maravilhoso. Vocês não têm noção. Olha. Que fofo. Sério, velho. Tá maravilhoso. Gente, agora eu vou comer aqui o meu café da manhã. Que é tapioca. Ó. E agora eu vou comer. Gente, eu tô correndo porque falo pra todo mundo que eu ia sair de casa seis e meia. E são seis e vinte e dois. A mamãe vai estar lá tomando café. Mas ainda é rápido. E agora eu vou escalar meu tente. E agora eu vou comer. o que é desodorante a minha mochila e a gente vai tirar fotos também lá embaixo que vai ter foto lá no feed é já tem né foto lá no feed de todos os meus anos da escola do segundo até o sexto e também vai ter fotinha minha só aqui mesmo olha o tempo está bem feio então só se der luz então tipo assim eu vou pôr o meu casaco porque tá frio lá fora o nosso soar pronto acho que o corda fechado vou pegar minha mochila creme de duma de rosa colada 2019 aqui no canal e ó agora eu vou esperar a minha mãe já tá saindo daí dali no banheiro que ela tá se arrumando e eu vou colocar a mochila garrafa na minha mochila aqui agora ó vou mostrar pra vocês meus amigos ela que tem que me manda uma mensagem né lugar ai eu vejo A cara de mamãe, gente Olha o bicho, olha Agora a gente vai tirar a foto Ai, que friozinho bom, gente Tô muito feliz Tá quase chegando já, né Porque É perto da minha escola São só três minutos Ou até menos, entendeu Sem trânsito, né, Duda Sem trânsito melhor ainda, né Um minuto só, dois minutos no máximo Porque é praticamente do lado Só que não, mas Hoje, esse horário então não tem trânsito É Se a gente pegar um sinalzinho, o sinal tá fechado É, tudo bem Mas tipo, é bem perto Você lembra no ano passado que eu fiquei doida Você lembra, Duda? No vídeo? Palpitação nuclear Foi mesmo, Duda Gente, sério É, acho que você pode ir É Ninguém E se você ainda não viu O link vai estar aqui em cima dos cards O Jesus Bora, mãe! A retardada aqui não Gente Esse ambiente tá agitadíssimo Tudo, você desacelera Você acalma seus nervos Tá, minha linda? Tá Por favor, hein? Por favor, hein? Vamos, vai ser muito diferente Porque eu vou chegar Já vai estar na hora De... Eu não posso entrar com você hoje não? Não, você não vai entrar não, obrigada Deixa eu entrar Ah, Dudinho Ele vai conseguir ter na sala Deixa eu ir A cara, meu A minha Eu vou ficar ali na filhinha de beijo Ó, peraí, peraí, Duda Ó, coração... Ela ainda aí, ó Coração de mamãe tá assim, ó Tum, tum Gente, ela não quer que eu vá não Mas eu vou Ó Eu não sou obrigada Ó Duda, nem olha pra mim, ó Ó Tem opção de mãe, gente Por que eu não vou participar disso também? Me conta com a amiga, ó Vambora, crianças Vem, Duda Vem, Manu Paula Oi Alexandre Vitória E aí agora a gente tá esperando algumas amigas Já acabou Ignora o barulho da sala E aí agora a tia saiu da sala Por isso que a gente tá com a gente Agora a gente tá aqui no intervalo Eu tô com a Alice Júlia Oi Júlia E Vitória Oi No barulho Gente, agora a gente tá me perguntando Tu confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você, ela dá joinha Você dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Não? Oi Tudo bem? Agora no canal? Sim Gente, já acabou a aula Não, ela já acabou o intervalo E é isso Todo mundo vai vir na nossa sala Ela ganhou pra mim É isso Gente, agora a gente já tá indo embora Melhor, liberou já, né? Ai, tudo bom? E aí é isso Gente, já cheguei em casa Já troquei de roupa Já almocei Já nasco com a idade Já tô pronta pra minha aula de canto E a minha aula de inglês E assim Eu amei demais o sexto ano É muito melhor a idade de manhã Porque a pessoa tem a idade toda livre E eu já quero de novo amanhã Porque eu amei demais E é isso O que eu mais gostei Foi que eu mandei de turma E eu já tinha amizades Quando eu era da 1 Eu já conhecia todo mundo da 2 Então agora eu fiz mais Então eu amei muito E... Eu amei meu primeiro dia de aula E eu postei foto lá no meu feed Que é Duda Correia 07 Já vão lá seguir E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você for uma Duda Anática Dá like E se você ainda não for Dá like Se inscreve no canal E acesse o sininho das notificações A Duda Correia vai Manda volta Tchau Ah, e coloca aqui embaixo nos comentários Se vocês já começaram as aulas Eu ainda vou começar E se vocês ainda foram começar Se vocês estão animados Beijo Amo vocês